É impressionante como todo dia, sem falta, tem uma merda Olha, eu já vou avisar aqui que não vai ter easter egg nesse vídeo, tá? Eu tô puto pra caralho, eu não vou ter tempo de editar, fazer a coisinha lá atrás Não vai ter easter egg nesse vídeo, voltem amanhã ou depois Ou sei lá quando eu consertar ou dar um jeito nessa porra aqui Isso aqui é a Canon 70D, é uma das câmeras que os vloggers aí todo mundo curte Porque não sei porquê exatamente, o Casey Neistat usa essa câmera E todo mundo começou a usar essa câmera, eu falei Se o cara manja pra caralho, ele é milionário, eu não sou Ele sabe alguma coisa que eu não sei, obviamente Então vou comprar a câmera que o maluco recomendou Comprei a câmera, né? E aí algum tempo depois começaram a me falar que Ah não, Izzy, você comprou errado porque essa câmera aí não é feita pra vídeo na verdade Ela é mais pra foto, o vídeo dela é um gambiarra Não se deve usar ela pra vídeo, eu senti o meu cabelo aqui, mano Não se deve usar essa porra pra vídeo Né, os caras, tá beleza, me falam depois que eu já comprei esse caralho, mas tudo bem Sempre sem a câmera, nunca tive problema nenhum com ela, né? Até recentemente Ultimamente, a câmera para de filmar, eu começo a gravar um negócio, né? E aí você pensa no trabalho, mano Porque gravar o vídeo é só sentar aqui e começar a falar Você tem que fazer uma pesquisa, escreve o roteiro Olha aqui ó, pra você ter uma noção Essa câmera, eu comprei aqui ó Um teleprompter pra ela Que é porque o roteiro passa aqui nesse negócio Que nem telejornal, aí eu posso ler o negócio E falar com a câmera Nas primeiras tentativas ficou um pouco artificial Né, continuei usando e tal E aí hoje em dia eu consigo ler o roteiro nessa merda Com bastante mais naturalidade Né, tem todo um processo, maluco É todo um processo Não é só sentar aqui e começar a falar Né, então olha que merda Ultimamente, a câmera tava parando de gravar do nada Sem qualquer aviso, sem qualquer padrão Não é como se, por exemplo, você consegue gravar 5 minutos Aí ela para de gravar, não, às vezes ela grava 10 e para Às vezes ela grava 1 minuto e para Às vezes eu ligo, começo a gravar 2 segundos Ela já parou Eu tiro o cartão SD, ele tá quente pra caramba Sem que eu, eu imagino que talvez tenha algo a ver com isso Às vezes eu trocava o cartão SD, botava um outro aí e funcionava Mas eu tentava de novo, aí parava de novo Trocava a bateria, fazia o cara Mano, eu fazia de tudo pra ver se essa merda Pegava no tranco, mas não vai Essa porra não vai, tá quebrada Eu acho As pessoas que me falaram que essa câmera não é feita na verdade pra filmar E quem tá fazendo isso, tá fazendo gambiarra Eu tive que aceitar a realidade Que talvez o quem está em sete não sabe tanto assim Eu dei o crédito pro cara, pro cara milionário Tinha uma porra nenhuma pelo jeito de câmera Que essa merda aqui é um... Eu fico puto Porque parece que todo ano alguma coisa minha quebra, compadre Todo ano Como é que chama? Obsolescência programada, acho que é o nome Que dão pra esse negócio aí O negócio é programado pra se explodir depois de um ano Meu computador ano passado deu pau Vocês lembram que eu fiquei editando vídeo no celular Gravando de qualquer jeito Aí agora a porra da câmera que eu uso pra trabalhar Esse caralho parou de funcionar do nada Sem explicação, sem nenhuma mensagem de erro Se essa merda pelo menos me dá uma mensagem de erro Eu posso pelo menos procurar no Google Pra descobrir outros trouxas que também compraram essa merda pra gravar vídeo Perceberam que não funciona Quebraram a cara E aí tem alguma solução Me falaram pra entrar em contato com a Canon Não tentei ainda É domingo Imagino que eu não consiga falar com o suporte Né? Esse negócio geralmente é de segunda a sexta Então eu tô fudido Canon, você me decepcionou Seus porra Ou não Porque a câmera que eu tô usando aqui é da Canon também Eu tô usando a Canon G7X Que é a câmera que eu uso pras resenhas A câmera que tem a outra É o outro ângulo de filmagem das resenhas Essa é a câmera que eu uso Então pelo menos tem alguma coisa pra usar ainda Mas meu irmão Eu fico muito Eu saio Eu saio do meu Eu saio de sério, mano Quando alguma coisa técnica Dá problema Não funciona Não consigo resolver Alguns anos atrás Vocês devem lembrar Vou tentar até lembrar de colocar o link aí embaixo na descrição Porra Meu computador deu pau Né? Porque sempre tem alguma coisa Mano As vezes eu tenho vontade De desistir de tudo E vender artesanato na praia Só que eu também não sei fazer artesanato Então eu tô fudido Não tenho nenhuma opção na vida Meu computador alguns anos atrás Deu pau Aí eu fui comprar um novo Na época eu não dirigia Tava rolando uma tempestade de neve desgraçada Eu peguei um táxi Pra ir até a Best Buy Que é uma loja de eletrônicos Comprei o computador Trouxe pra casa Liguei tudo Não funcionou Aí eu pego de novo o táxi Volto pra casa Isso na época eu trabalhava de madrugada Então eu cheguei em casa de manhãzinha cedo Fui resolver isso Passei a manhã inteira Indo e voltando Porque comprou o computador Trouxe pra casa E por algum motivo o computador também não funcionava Chamava outro táxi Voltava pra lá Aí botava tudo Nossa que inferno Maluco Rendeu um dos melhores textos Que eu escrevi no meu site Só que eu fiquei com Como é que chama? Síndrome do estresse pós-traumático Eu acho Eu comecei a reler aqui o texto Eu lembrava do texto ser divertido Eu fui reler e não consegui Não aguentei ler essa merda Não aguentei Aí ano passado também Deu problema no meu computador Passei um tempo com o seu computador Fiquei naquela agonia De saber como é que eu vou trabalhar Nesse caralho Que inferno Sabe o que é foda? Alguns amigos meus falam assim Eu não sei por que perguntam isso Mas alguns seus amigos perguntam assim Por que você não trabalha com TI? Por que você não trabalha com TI? Por que você não trabalha com TI? Trabalha com você consertando computador Gerenciando rede Caralho Meu irmão Eu já tinha me jogado aqui na varanda de casa Se eu trabalhasse com essa merda Eu já tinha pulado na frente do trem Se eu trabalhasse com essa merda Porque Alguma coisa não funcionar Da forma como ela deveria funcionar Me deixa tão revoltado Que eu O foda é assim Pra você ver como não é uma coisa normal Não é um negócio da condição normal Psicológica da pessoa Eu tenho uma câmera ou outra Tem outra câmera Até que tá funcionando de boa Talvez até vocês gostem mais Porque dá pra ver aqui O fundo melhor e tal Não fica O close na minha cara feia Ocupando todo o espaço No seu notebook Mas Por algum motivo Eu ainda posso Ainda dá pra filmar as resenhas aqui Com essa câmera Porque ela tá Num suporte Que eu posso inclinar ela pra baixo Vou mostrar pra você Aqui ó Tá vendo? Olha essa foto É assim que funciona o negócio Ainda dá pra usar Só que só de ter aqui Na minha mão Uma câmera que não funciona Isso me tira do sério De uma forma que eu acho que Eu espero Sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque Eu me sinto um anormal Por ser dessa forma E eu sei que nos comentários Alguma pessoa vai falar assim Izzy Fica frio Eu também sou assim Eu também fico Eu perco a cabeça Quando uma coisa não funciona direito Né? Que vida miserável Que inferno Ou não né? Vamos falar que Ah White people problems Esse filho da puta Mora na gringa Mora no primeiro mundo Quebrou a câmera E vai ali rapidinho Comprou outra mesmo Foda-se Né? Tem outra câmera aí Se não quiser também comprar Foda-se também Igual Usa essa câmera só pra foto Puta que me pariu Isso que é foda Nem a raiva Nem a minha insatisfação Eu posso apreciar Eu posso ter aquela raiva assim Justificada Porque eu sei que na real Vocês tão certo Mano Comprar outra câmera Não vai Acabar com a minha canta bancária Eu posso comprar outra de boa Posso mandar pra assistência ainda Mas que inferno Nem com raiva Eu plenamente posso ficar Mas que porra